Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Leandro Karnal, meu amigo, de longa data, antes da gente virar mosqueteiros, certo? E assim, Leandro, a gente está conversando aqui há algum tempo sobre essa relação entre democracia, política, espaço público, né, mídias sociais, e assim, brincando com essa coisa dos mosqueteiros, que seria eu, você, o Cortella e o Clóvis, né, eu queria te perguntar assim, para a gente começar a conversar, como que você vê o papel do intelectual público no Brasil, especificamente, e por que você acha que deu esse boom dos últimos tempos? Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Pondê, é simpático nos considerar na obra do Dimar, mas também podemos pensar nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né, não sei quem seria a fome, a morte, a peste, a guerra, ou a de esportes, Aramis e D'Artagnan, mas o intelectual público... O Aramis é o Cortella, com certeza. O Cortella, é, verdade. E o Clóvis é o mais novo, seria D'Artagnan, tecnicamente o mais novo. O intelectual público, acho que todo mundo sabe, é uma criação francesa em função do affaire entre o Zola e o affaire Dreyfus, que acabou comovendo a França e o artigo Jacuzzi no fim do século XIX, que mostra um posicionamento público de alguém de peso. O século XX francês está cheio de outros exemplos, acho que o maior é Jean-Paul Sartre, que cada artigo dele, em função da guerra na Argélia, comovia, fazia as pessoas discutirem. No Brasil, eu acho que é fruto da redemocratização pós-1985, das redes sociais e de uma atomização da vontade de saber, da atomização ou da capilarização da vontade de conhecimento. Como todo mundo se alçou em autoridade com a internet, a opinião de todos passou a ser coletiva, pública e acessível, então também isso alçou pessoas que, como você e como eu, davam aula há décadas antes do surgimento da internet. Então eu acho que isso é uma exposição pública de uma função muito antiga, que tem seus benefícios e naturalmente tem seus custos, como você sabe também, que é aquilo que a gente dizia em sala de aula há muito tempo e só causava impacto na prova. Agora você diz, no seu caso, na Folha de São Paulo, no meu, no Estadão ou em vídeos ou na TV Cultura ou em outros espaços e nós ocupamos muitos espaços. E aí quem concorda conosco nos acha muito inteligentes, muito agudos e fazem essa projeção narcísica ou ponder inteligente porque diz exatamente o que eu penso. Exatamente. E quem não concorda comigo ou com você diz que são estúpidos, idiotas, porque eu não concordo com o que você pensa. E assim, como é que é, o que você acha desse, da inserção do intelectual na mídia e no sucesso, né? Como é que, como é que você vive, viveu isso em relação à academia? A gente sabe que a academia é um âmbito de pessoas assim super doces, interessadas no saber. Acho que todo ambiente de trabalho é um ambiente complexo. Eu acredito que em qualquer situação de um escritório ou uma universidade, o fato de alguém ganhar fama provoca rebulismo. Mas, de novo, se repete a questão. Quem gostava de mim na universidade continua gostando, quem não gostava continua. Tem mais razão para gostar e mais razão para o teatro. Mais razão, exatamente. E, naturalmente, a fama sempre mexe também com o narciso das pessoas. Ela mexe com a convicção das pessoas sobre si. Eu acho que a vaidade é um fenômeno universal. Eu sempre repito, com toda sinceridade, eu nunca conheci alguém humilde. Então, seria muito interessante. Tenho 56 anos, não sei quantos durarei mais. Talvez eu venha conhecer alguém humilde. Mas não tive essa oportunidade ainda. Agora, há pessoas que controlam mais a vaidade e que controlam menos. As mais vaidosas. As mais vaidosas. Controlam melhor a vaidade. Porque a vaidade é um excelente antídoto para a vaidade. Então, eu não faço tal coisa porque eu acho que pode arranhar a minha imagem. Então, a vaidade faz com que você controle a vaidade. Assim, eu lembro que uma vez você... Eu não lembro qual foi a fonte, ou se a gente estava junto, ou você escreveu uma coisa sobre a minha pesquisa de doutorado do jansenismo, né? E você não tem algo de jansenista também, apesar de ter sido educado em escola jesuíta, como eu também fui? Mas, assim, esse teu comentário sobre vaidade é um tema que você está sempre perseguindo. Há algo de jansenista em você, de duvidar da natureza humana? Sim. Eu acho que é um traço, inclusive, que me aproxima da sua posição, que é mais conservadora em geral que a minha. Coisa difícil para as pessoas entenderem que eu gosto de você, sou seu amigo e não concordo com tudo que você diz. Porque, no nosso mundo, não concordar é eliminar. É hoje em dia, está aqui a ser mesmo. É curioso, né? Então, eu digo publicamente, né? Leio e o seu texto sobre o homem insuficiente, ele ilustra nessa heresia do catolicismo, uma descrença que eu tenho na perfectibilidade humana, que me aproxima do Burke, que me aproxima dos grandes clássicos conservadores. Mas, eu não acho que eu, como eu sou ateu como você, eu não acho que a gente precise dar graça para essa perfectibilidade. Então, essa perfectibilidade, esse neologismo que se remete depois para Aristóteles, que nunca usou essa palavra, ela pode nascer da ação humana, porque eu sou historiador e não filósofo. Ainda que tenha formação filosófica com os jesuítas, mas sou historiador. Então, seres humanos agem e as coisas podem melhorar ou piorar. Então, não chega ao radicalismo do príncipe de Salinas no Leopardo, que diz que as coisas vão melhorar um pouco e depois vão piorar. Muito. Quando anunciam ele que ele poderia ser senador pela Nova Itália. Eu acho, por exemplo, que a situação da mulher e o combate ao racismo, hoje, está melhor do que há 100 anos. Sim. Sem dúvida. E isso não foi fruto de uma graça infusiva extraordinária, isso não foi fruto de um acidente celeste, isso foi fruto de ação concreta de pessoas que lutaram para isso, consagraram na lei ou nos costumes, na prática ou nos desejos, que uma mulher, por exemplo, hoje, possa se divorciar, casar de novo, e não seja um peso como era antes da aprovação, por exemplo, do disquite na década de 70 ou do divórcio depois. Eu lembro, no final dos anos 70, quando alguém falava assim, fulana é disquitada. Isso tinha um significado entre os adultos lá, de que agora ela estava disponível para sexo. As outras mulheres se afastavam dela, porque achavam que os maridos iam começar a querer sair com elas. Quando eu fui criança em uma cidade pequena do interior gaúcho, conservadora, e de uma família conservadora, e tínhamos apenas uma menina na sala, fruto de pais separados, e quando ela não aprendia polinômio, a explicação dada em público era essa. É óbvio, os pais são separados. A separação dos pais impede o aprendizado do polinômio, em nome de Newton, de cadeia fenol orgânica, porque os pais são separados. É, deviam imaginar que existe algum tipo de conturbação. Exatamente. De família instável. Então, todo mundo tinha dificuldades com certos conteúdos, mas ela, quando não aprendia, era dito claramente, é óbvio. E não havia possibilidade de você ter sociabilidade com alguém que fosse filho de uma... Era melhor sair na casa de pais que se odiassem, mas estivessem formalmente casados, e mantivessem o leito a contragosto. Você uma vez falou que uma das melhores formas de conter o desejo sexual é casando. Exatamente. Você acha que a humanidade devia suspender o casamento? Matematicamente, nós sabemos desde o relatório Keynes e Mastery Johnson, que o casado tem mais sexo do que o solteiro, apesar da propaganda dizer o contrário. Mas é uma lógica da natureza, até o momento, ainda que eu acredite pouco numa natureza humana, mas é uma lógica que a repetição tende a diminuir o entusiasmo. Sim. Então, a primeira vez em Paris não é igual a décima vez em Paris. A gente começa a ver o trânsito, a comida não é tão boa... As noventa primeiras relações sexuais com sua esposa não são iguais às que passam do número mil ou mil e quinhentos. Isso é da natureza de tudo. Um carro novo só é novo por um pequeno período de tempo. Então, voltando a essa coisa do mundo melhora, o mundo não melhora, que eu acho que é uma afirmação, na verdade, nenhum de nós aqui acha que pode-se falar que o mundo melhora, o mundo piora, quer dizer, você tem regiões, como você citou, racismo e a questão da emancipação feminina como exemplos de que você hoje tem uma condição melhor dessas áreas do que há 100 anos atrás. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você pensa essas questões como essa numa chave dialética, por exemplo? Hoje, não há dúvida que existe emancipação. Não só de mulheres, como numa série de coisas. Assim como existe maior longevidade. Mas, ao mesmo tempo, à medida que as condições de vida melhoram, nas regiões onde elas melhoram, a taxa de natalidade cai. E as pessoas... Há uma tendência no mundo hoje, as pessoas virem mais e serem cada vez mais sozinhas. Então, se falta, digamos, a sensibilidade conservadora, como fala o Oakshot, um certo cuidado para não chegar à inércia, ou à pregação da inércia, não faltaria ao que se chama por aí de sensibilidade progressista, a percepção de que existem momentos negativos em certos avanços, como longevidade maior, solidão, melhor condição de vida material, trabalho, menor taxa de natalidade. Há fora o fato que alguns acham que a humanidade tem a acabar mesmo, né? Como o Machado de Assis ou Brás Coupas. Eu acho que você fez várias perguntas, eu não respondi do bloco anterior, se as pessoas devem ou não casar. Agora você pergunta se elas devem ou não viver muito, se elas são ou não sozinhas. Eu tenho uma convicção que não existe essencialismo, eu tenho uma convicção básica de que a existência precede a essência. A ideia não é bem minha, alguém já pensou? É, eu ouvi dizer que um cara falou isso, eu acho que era um cara meio existencialista. Exatamente. Mas eu acho que não existe fórmula, então as pessoas devem ou não casar. Eu tenho conhecidos francamente felizes no casamento, francamente. E não imagino para eles outro destino, que não esse, escolhido por eles. A partir de questões culturais, históricas e pessoais, psicologizantes e sociais. Então há pessoas que casam e são muito felizes, conheço pessoas que não casam e também são perfeitamente felizes. Então se você fala de solidão, solidão não é um mal em si, eu acabei de escrever sobre isso no Dilema do Porco Espinho. Ficar sozinho não significa ficar triste ou depressivo. Na verdade, a presença de pessoas é também uma indutora de depressão, uma indutora de fenômenos. Então não existe um modelo, é por isso que eu insisto que para ver um modelo bem ao modo de Dostoiévski, deveria haver uma mente pensante anterior. Então, como se discute nos irmãos Karamazov e também em Crime e Castigo, quer dizer, se há um Deus, então a liberdade é um pouco menor. Mas se não há um Deus, então nós somos livres para criar o nosso próprio caminho na conversa, no diálogo entre o que eu sou, o que eu posso ser e aquilo que eu não posso deixar, eu não posso ignorar como natureza biológica e assim por diante. É dessa tecidura no qual eu não sou nem onipotente, nem impotente. É dessa tecidura que sai escolha, que por má fé, volta a Sartre, a gente atribui a terceiros. Então, as pessoas têm menos filhos. A pergunta é, isso é fruto da urbanização, isso é fruto do fato que os filhos não são mais uma previdência social garantida, que você antes tinha filhos para lhe amparar na velhice, ou não precisa mais da mão de obra. Filhos não são bons negócios. Não, um filho significa aula de inglês, sapateado, jazz, crise, psicopedagogo. Depressão. Depressão. E isso é bom ou ruim? Eu não consigo imaginar minha mãe sem os quatro filhos dela. Eles foram, não apenas um motivo de ocupação, mas foram para minha mãe a existência dela. Então, ser mãe era ontologicamente parte da felicidade da minha mãe. Agora, eu conheço pessoas que não têm e também são ontologicamente felizes. Felizes. Então, ter ou não ter filhos não tem uma resposta. É só a autoajuda que acho que há essa resposta pronta, imediata, boa. Não existe uma resposta. Não tem um modelo. Não existe essencialismo. E este é o grande drama, é o caráter aleatório, randômico das coisas e da nossa vontade, que oscilando, como eu disse, entre impotência e onipotência, fica criando sonhos de que eu posso tudo, discurso em geral de autoajuda, ou de que eu não posso nada, que seria um jansenismo agostiniano radical, em que eu tenho que depender de uma providência totalmente acima de mim. Então, vamos pensar em termos estatísticos e ontológicos ao mesmo tempo, pensando no que você está falando. Porque, assim, é claro que a história é feita de interação. Nem eu, nem você estamos esperando a graça. E eu, tampouco, o Messias. Certo? Agora, quando a gente fala, por exemplo, hoje de toda uma gama de literatura descrevendo a condição psicológica dos jovens. Certo? Pensando aqui estatisticamente, o que eu quero dizer é o seguinte, é evidente que existem avanços e não se trata de negá-los. O que eu dizia era assim, também existem pessoas que ficam felizes casadas e pessoas que não ficam felizes casadas. Mas há, pelo menos, uma preocupação do ponto de vista da saúde pública, da psiquiatria pública, de que parece acontecer um certo aumento de medicação entre jovens, uma certa depressão entre jovens, devido ao fato que eles são solitários. Classe média para cima. Não tem irmãos. Os pais são já pessoas que vêm de certo processo de medicação. Então, isso que eu estou chamando de estatística. Quer dizer, existe uma certa estatística que nos chama a atenção para o fato de que criamos, decidimos e tomamos decisões, mas isso implica um volume, digamos assim, do ponto de vista epidemiológico, quase, de um certo, de um aumento dos dados de melecolia e depressão. E o ontológico é quando você falou do Dostoiévski, né? Quer dizer, o Dostoiévski, a grande preocupação dele quando ele diz que se não existe Deus, tudo é permitido, se a alma é mortal, tudo é permitido, é que qualquer pessoa que pense numa chave relativista, efêmera, lidando com a contingência, com a agência de Deus, de alguma forma, se pensar em termos ontológicos, sabe que há um certo risco de niilismo. A minha pergunta para você é a seguinte, o que você acha dessas estatísticas um pouco deprimentes, suicídios entre jovens e tal? E a outra é, uma pessoa como nós, que não acreditamos no absoluto, não acreditamos numa solução definitiva, a gente não tem sempre que ter o niilismo com um certo conselheiro? É, são muito vastas suas propostas e muito interessantes. Em primeiro lugar, eu creio que o discurso médico, como advertir alguém que você gosta menos do que eu, que é o Foucault, o discurso médico, ele estabelece lógicas a partir de determinadas concepções. Em países onde os psiquiatras acreditam em déficit de atenção, existe mais recomendação de Ritalina. Sim. Em países onde os psiquiatras não acreditam no déficit de atenção como tão coletivo ou tão onipresente, receitam menos Ritalina. Existe uma cultura a esse respeito. A esse respeito. Hoje há um debate sobre o uso de psicotrópicos, mas psicotrópicos no grau psicodélico, há um debate, estava hoje nos jornais, entre o uso de coisas como a Ayahuasca e outros, ele tem valor psiquiátrico. E hoje um eminente psiquiatra defende contra o ataque de outros eminentes especialistas. Uma delas foi a minha mulher, que atacou essa tese. Que atacou essa tese. Ou seja, sua mulher não gosta do santo daime como recurso freudiano. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, esse caso, eu estou trazendo à tona que o discurso médico é importante e outra questão é sociológica. Então, quando se fala, por exemplo, da atual epidemia de suicídios entre jovens em São Paulo, grave, muito grave, e que não se divulga muito por motivos exatamente para não esse efeito. É um tabu no jornalismo, né? O que é, correto, parece. Contagia. Correto. Ou a alta taxa de suicídios na Suécia, mas principalmente hoje no Japão, entre jovens, nós temos que pensar um pouquinho se isto representa um recorte social expressivo. Por exemplo, para um jovem de classe média e média alta, estudante de um bom colégio, dotado dos últimos gadgets eletrônicos, se o tédio existe na mesma proporção para alguém que acorda às cinco da manhã na Zona Leste e se tiver falta de atenção, leva um tapa do pai ou um tapa da professora da escola pública e nunca vai ter acesso à ritalina. E nunca vai ter antidepressivo. Vai ter que trabalhar, e se essa nossa descrição da depressão, que é real, é uma doença, depressão é uma doença e é grave, se essa descrição também não tem que levar em conta o matiz da nossa classe média, branca, leitora de jornais, entediada com seus gadgets eletrônicos. Provavelmente sim, a estatística diz isso. Então, nesse caso, nós estamos pensando a partir de uma reflexão que tem que levar em conta essa diversidade, se para um jovem indiano, que outro grande avanço dos últimos 40 anos, centenas de milhões de pessoas na Índia e na China foram tiradas da pobreza. Esse jovem indiano processou os pais essa semana, processou os pais porque não pediram o consentimento dele para gerá-lo. Ah, sim. É um novo tipo. Segundo a crença hindu pedido. Ele não está levando... Mas ele provavelmente já é ateu. Ah, um hindu ateu é uma contradição entre eles. Então, essa onipresença da vontade que esse processo parece indicar, ou seja, eu tenho que considerar que o mundo vai ao meu encontro da minha vontade, isso é uma característica contemporânea, mas é muito uma característica classe média branca, ocidental, urbana. Então, riqueza faz mal, carnal? Não, a riqueza faz muito bem, tanto que lutamos por ela, mas ela pode lhe desviar de questões centrais e lhe fazer focar em questões triviais como o último modelo de iPhone. A riqueza faz mal, quando eu pergunto, é assim, no sentido de que jovens que são criados com uma certa condição social, quando você vai olhar com os índices de medicação e aquela história toda, são justamente esses que têm mais dificuldade de lidar com dificuldades da vida, na escola, como dizem por aí, menos resiliência. Mas eu queria a segunda parte, porque eu acho que é uma coisa que você tem muito a dizer, assim, o niilismo não deve ser um conselheiro diante de uma fé excessiva na capacidade humana? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é muito comum, imagina uma situação X, você está em uma sala de aula discutindo, se é o relativismo moral, um tema básico de filosofia, moral e tal, relativismo moral. E aí você, às vezes, encontra alguns alunos, isso pode ser também na pós, mestrado, doutorado, a questão de idade, que é um relativista confortável. E aí você assume a posição unilista, no sentido de que, tá bom, tudo é permitido, vamos até o fim. Eu não conheço um relativista num ambiente como esse que não chega numa hora e sinta um certo mal-estar. É como se o niilista, até para o relativista, fosse indigesto. O que você acha dessa relação? É o tema do Dostoiévski. Eu acho que o niilismo da expressão de dissolução de todo e qualquer valor, de todo e qualquer axiologia, de todo e qualquer sentido, de toda e qualquer escatologia religiosa ou política, ou de qualquer utopia, de não redenção, ele não é bom nesse sentido. Mas no sentido de que a diminuição do meu eu, do meu eu desejante, narcísico, que centra esse desejo do meu universo em mim e tudo vinde a mim, eu acho que é bom ter um certo afastamento niilista. É bom ter um certo afastamento relativista. E, acima de tudo, de não se dar tanta importância. Então, nesse sentido, eu acho que se você não se dá tanta importância, você pode adquirir alguma importância. O problema é que a própria palavra niilismo, relativismo e até a palavra hedonismo são lidas à luz do cristianismo. que tem uma escatologia, que tem uma teleologia e tem uma axiologia muito definidas. E todos esses valores acabam atacando os valores cristãos. Então, é preciso um pouco mais de relativismo, porque atrás da crença absoluta ou dogmática em você ou nos seus valores, estão os genocídios, estão as violências, estão todas as questões dos crentes, que podem ser um Stalin ateu, um Fidel Castro ateu, um Mao Tse Tung ateu, ou pode ser a Inquisição, ou pode ser o nazismo. Ou seja, podem... os crentes, no seu valor, seja ele socialista ou capitalista, de direita ou de esquerda, que levam a ferro e fogo, a imposição ao mundo e a crença de que o mundo pode ser transformado à sua vontade, criam utopias e as utopias têm um custo humano altíssimo, porque quem não se adapta a elas vai ser eliminado. A sua fala me lembra aquele romeno Seohan, quando ele fala no breviário da decomposição, tem o que você está dizendo, quando ele diz assim, um certo hamletismo de alma, no sentido de uma certa dúvida, protege você e torna você uma pessoa muito mais razoável. E quando ele diz que muitos dos males do mundo são gerados pela tensão de uma vontade muito segura. Eu acho que a segurança é fruta, em geral, da ignorância, mas ela é gêmea chifópaga, ela é gêmea chifópaga do autoritarismo. Então, por exemplo, eu gosto tanto do Hamlet, que se eu pudesse, aplicaria Hamlet ao Hamlet. Se o Hamlet entendesse o monólogo que ele faz, ele não teria chegado ao quinto ato. Não precisava mais de quatro mil versos, ele teria entendido. A peça aqui tem mais palavras do Shakespeare. Mais palavras, exatamente. Você escreveu um livro sobre Shakespeare. Acabei de escrever um livro sobre o que eu aprendi com o Hamlet. É, isso aí. Isso é muito importante. Assim como eu gosto tanto de Freud, que eu aplico Freud a Freud. Então, quando eu leio Freud sobre as mulheres, eu acho que a percepção dele do feminino é ruim, por causa de uma série de fatores. Então, eu aplico Freud a Freud, ou seja, onde a infância e a formação de Freud, e ter nascido em 1856, no lugar que ele nasceu, acaba marcando a biografia dele. É uma análise do contexto histórico. Então, uma coisa boa é aplicar cristianismo às igrejas, é uma revolução, aplicar Freud a Freud, aplicar conhecimento às universidades, saber aos professores, humanismo aos humanos. Isso é mais radical. É mais radical. É mais radical. E duvidar um pouco, duvidar é muito importante. Não o pirronismo, ou seja, dúvida absoluta, que eu acho que é uma salvação meio de autoproteção. Mas a dúvida sistemática, pelo menos a cartesiana, eu tenho o direito a pensar que tudo que me ensinaram não é válido. Mas eu não tenho o direito, que seria o oposto de hoje, a supor que eu sou o início do conhecimento. A partir de mim se define a filosofia, o saber, e depois de mim o dilúvio. Eu acho que esse aprémolio de lujo é um grande problema hoje. Eu não sei muito, outros souberam muito mais antes de mim, mas eu preciso reviver biograficamente a trajetória do conhecimento e sabendo o que você já disse de forma pública a partir da sua experiência de aluno da USP. Alguém já pensou isso antes de você e melhor, mas isso não significa que eu tenha pensado. Então eu tenho uma necessidade existencial de passar por essa aprovação, pela dúvida, e a juventude deve ser cética, é um bom momento para ser cético, porque a idade vai te tornando ou acomodado, ou dogmático, ou indiferente. Então pelo menos na juventude. Apesar de que eu acho que a juventude hoje é menos cética do que outras já foram. Eu também acho. Puritana. Eu queria voltar ao começo, mas uma outra chave. É assim, eu, você e alguns colegas, temos tido a experiência de ir ao mundo corporativo, certo? Intelectuais públicos no mundo corporativo. Você acha que o intelectual público no mundo corporativo tem um papel diferente de alguém que vai ao mundo corporativo motivar as pessoas? Eu acho que sim e acho fundamental que o conhecimento seja acessível a todos, desde palestras públicas e gratuitas, ou na universidade, ou no mundo corporativo. Mas eu vou lhe dar um exemplo do que eu vivi. Eu falava muito de relações entre pessoas e um especialista em RH veio me dizer, ele era o clássico motivador, que eu tinha um equívoco. Eu não entendia que o papel específico do RH naquela empresa era harmonizar os desejos e as necessidades entre contratados e contratantes. Então, ele queria dar ao RH uma posição de imunidade, ou de neutralidade, ou de bonapartismo diante da realidade da empresa. E eu fiz uma pergunta lógica de historiador. Pergunta, cui, bono, a quem interessa? Eu perguntei, e quem lhe contratou, você, o neutro? É o contratante. E quem pode demití-lo? O contratante. Então, qual é o seu papel? Mas isso foi diante da Assembleia? Não, não, foi à parte. Ah, tá. Porque a pergunta dele foi à parte. Então, a pergunta é a seguinte, não é bom que você pense as contradições para atuar melhor profissionalmente? O imenso papel que um RH pode ter em uma empresa, fundamental, e que você pare de pensar por essencialismo, eu sou o neutro, eu aproximo, eu represento tanto funcionários, para que caiam os véus, aquilo que vela uma relação de dominação, que no século XIX se chamava de ideologia. Hoje parece que ideologia virou palavrão, se é uma coisa, mas é muito importante que exista essa consciência, porque essa consciência me faz atuar melhor, ser melhor, e tira falsa consciência, ou usando uma linguagem mais ainda da sua área, tira o ídolo da tribo e o ídolo do foro, como Bacon queria, como um pressuposto para julgar o mundo. E você acha que o mundo corporativo é capaz de lidar com esse tipo de espessura? É claro que a gente não está falando, nós estamos falando de nós aqui, mas quando você, ou eu, ou o Clóvis, ou o Cortella, ou qualquer um outro, é chamado ao mundo corporativo para falar com eles, você acha que o mundo corporativo tem espessura na recepção de uma questão como essa, ou se no final das contas, o que o contratante quer sempre é alguém que deixe todo mundo feliz? Os colaboradores felizes. A grande questão é que a infelicidade é geradora de respostas novas, e a felicidade tem um poder de emburrecimento profundo. Pessoas muito felizes são do admirável mundo novo, mas elas tomam soma, elas tomam uma droga para que elas sejam felizes. Então, se você pegar a biografia de qualquer grande empreendedor, ele faz e gesta seu desafio ao modus operandi tradicional, ao mainstream, a partir de uma infelicidade. Não é à toa que pessoas asmáticas, como Proust, ou homossexuais, como Schubert, ou judeus, como Liechtenstein, o pintor, dão respostas tão originais, porque olharam o mundo de fora do mainstream, por algum sentido. E isto é bom. Então, pergunta, para uma empresa, ela tem a espessura? Depende. Se ela quiser a reprodução, a eficácia do modelo e o desenvolvimento do arquétipo básico do mainstream, isto é fácil, se ela quiser desafiar, crescer, expandir e, de fato, ter gente que pense fora da caixa, é saber se ela quer ser uma empresa repetitiva, monótona, automática ou desafiadora, quebradora de paradigmas e de sucesso num mundo onde a inteligência é mais importante do que o algoritmo da repetição. Será que a empresa suporta 1.500 colaboradores fora da caixa? Não, não, não pode. Aí voltamos ao admirar o mundo novo, alfa, beta, gama e delta. Esse é o modelo que nós estamos organizados. Mas a mensagem é aberta, o signo é aberto. O que cada um vai fazer com a mensagem pressupõe como cada um lida com o significado e o significante daquilo que é falado. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer a conversa. Obrigado. Um médico americano que recomenda que todos morram aos 75. É muito curioso. Recomenda? E como ela pretende que isso se realize na prática? É eutanásia. Eutanásia? Eu acho fantástico como certos jornalistas intelectuais acham que resolveram o problema da humanidade.